Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama a idealizadora da corrida nos olivais, proprietária da fazenda Santa Helena, doutora Rosana que avassa, Rosana, é um grande prazer estar recebendo você aqui nosso programa, bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, muito obrigada por estar aqui, obrigado pelo convite, demorou mas a gente conseguiu, né? Nossa, fechar essa agenda foi uma dificuldade, a doutora Rosana tá pra vir aqui já tem meses, não é? Nem dias, meses, nem semanas e agora finalmente nós conseguimos eh fechar e falar, eu gostaria Rosana que você falasse um pouquinho da fazenda pro pessoal entender aonde vamos chegar na corrida dos 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 olivais. Então, a fazenda Santa Helena tá aí há quatro anos eh produz o azeite monasto que desde dois mil e vinte vem ganhando concursos internacionais eh Nova York, Itália, Itambul, Israel, Grécia, Paris, então e e e e eu diria assim, né? ajudando a olivicultura ainda tão tão nova em termos de de agricultura no Brasil. Então, assim, eu fico muito feliz, sou paulista, paulistana, da gema, mas virando mariense, né? Eh nunca tinha ouvido falar de Maria da Fé, eu confesso, como a maioria de todos os meus conhecidos. É verdade, é verdade, o pessoal eh pessoal de cidade grande tem dificuldade com a cidade do interior, mas não se justifica, Rosana, porque são apenas oitocentos e cinquenta e três municípios aqui em Minas Gerais. É pouca coisa e olha que eu conheço setecentos e cinquenta e poucos de São Paulo, hein? Eu juro que eu conheço agora hoje em Minas não deu tempo. E lá e lá na fazenda a gente tem uma mata linda, a gente conseguiu abrir uma trilha muito legal que tem dois pontos seis, dois quilômetros e seiscentos metros, mas é assim, é linda, maravilhosa e pro ano que vem vamos ter uma ampliação dessa trilha, mas uns quatro metros. Mas assim, é pra quem gosta de corpo saudável e tem energia, porque a coisa lá é sobe morro, desce morro. Sobe, exatamente. Isso aí é pro pessoal já ter uma dica do que que vai encontrar quem vai participar da fase dois, né? Que são doze quilômetros, né? A segunda categoria da corrida nos Olivais e isso aí, essa trilha tá no percurso. A trilha tá no percurso e eu vou, eu ouso afirmar que pro ano que vem, final do ano, a gente pode ter a corrida de vinte e um quilômetros por causa da nova trilha. Ah, é? É, mas enfim. Pior ainda, né? Pior ainda, mas pra quem gosta, sensacional. Legal. Então a gente tem a trilha, é que dá pra fazer correndo, dá pra fazer andando, que dá uma hora e meia andando, porque vai parando, vai observando. Eu chamei um biólogo pra mapear a mata pra mim, é uma mata com três fases, tem floresta, tem árvores que já estão catalogadas como extinção no Brasil, então é uma mata típica da mata atlântica, uma antiqueira e e realmente é muito bonito, ano que vem já vai tá toda mapeada. É lindo lugar. É, claro que tem o Olival, que é a razão de ser da Fazenda Santa Helena, é, com doze horas de música clássica, semana que vem a gente muda de fase, fase, porque durante o ano são quatro fases, uma um tipo de música clássica pro pós-parto, como eu brinco, né? Pra deixar elas descansando. Não, pode deixar só, deixar só ambientalizar aqui, a fazenda é enorme, a fazenda tem uma plantação de oliveiras gigante e a a Rosana tem no meio dos olivais várias caixas acústicas inseridas tocando música clássica. Quando você chega na fazenda, você pensa até que é música que som, sai lá do núcleo da fazenda, não é, é o som espalhado em todo o olival e elas ficam ali ouvindo. Exatamente. As azeitoninhas ficam lá escutando aquela música, agora esse é o segredo de tanto prêmio que a a Rosana ganha através do do azeite monastro. Se a gente afirmar isso aqui no ar, eu vou apanhar do do meu casal de agrônomos, né? E dos outros técnicos da cidade. Mas, é, o monastro recebeu um prêmio único, né? De azeite delicado. Então, talvez essa seja a participação da da música clássica. Muito, então tem quatro fases. Tem quatro fases no ano, que é o pós-parto, que é a florada, a frutificação que começa agora e depois a colheita, né? Você tem, tem algumas fazendas que fazem isso, né? Deixa o pessoal acompanhar a colheita. Tem, nós também deixamos. Você também pode acompanhar. Pode acompanhar, nós, quem quiser acompanhar datas e tudo mais pelo nosso Instagram, arroba azeite monastro. É, é assim, é muito legal, é, experimentar o o sabor do azeite recém-colhido, é algo assim, que só naquele momento mesmo, porque o azeite é um é um produto que começa a entrar em oxidação, é, inevitavelmente, então assim, vale a pena. Mas, a gente já avisa, provavelmente, é entremeado com chuva, mas, é assim, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Conhecer a colheita, colher, brincar, ver espremer, e eu ainda brinco que esse ano, se eu conseguir, eu vou fazer com o bagaço da, das minhas azeitonas, eu vou montar lá uma tenda pra fazer esfoliação pras mulheres, viu? Corporal, porque gente, aquele bagaço é tudo de bom ponto com ponto BR. É mesmo? Nossa senhora, é sensacional. O, 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 Rosana, só pra também eu dar uma outra, um parêntese aqui, ela tá falando da oxidação, o, o, dizem, dizem os azeitólogos, entre eles o Marcelo Escófano, que o melhor azeite é o mais próximo de, de onde você está, onde se produz, então, Maria da Fé, tem o melhor azeite pra Itajubá, porque é onde a produção é melhor, porque realmente o azeite, ele começa a oxidar logo depois que é colhido. Exatamente. né? Depois que a fruta é colhida, que aliás o Marcílio não sabia, que é a azeitona, né? A fruta da Oliveira, ele que... Não, essa foi muito engraçada, Ronaldo, porque ela foi demais. Pra quem não sabe, a fruta da Oliveira é a azeitona, então, depois que o azeite é, depois que ela é exprimida, solta aquele azeite, que na Europa se chama-se de óleo, nem azeite, a gente, ele começa a oxidar. Então, o quanto mais fresco, melhora a qualidade. Daí esse convite da Rosana, super pertinente, super importante, pro pessoal acompanhar a colheita, porque ali já na primeira prensada, já dá pra sentir a qualidade top do azeite. A partir daí, meu amigo, eu quero ver você tomar outros azeites que tem no mercado. É difícil, é difícil. É muito difícil. Você vai ver o que que é azeite mesmo, né, Rosana? Eu sou afortunada porque eu nunca passei do ano da safra, né? Então, é assim, é muito fácil perceber a mudança. Não que o azeite perca a qualidade. Qualidade dá vinte e quatro meses, mas aroma, sensitivo, sabor, quanto mais próximo da colheita, melhor. Mais fresco, melhor. Exatamente. É isso aí. O Rosana... É tanta coisa, né? Vamos lá. Agora, tem tempo pra pessoal ainda se inscrever na corrida dos Olivais? Tem sim. Tem sim. As inscrições terminam hoje a vinte e três e cinquenta e nove minutos. Hoje sexta-feira. Hoje sexta-feira dá tempo, sim. A corrida vai sair do centro de Maria da Fé, muito legal, gente. Pra quem gosta de montanhismo, tamo aguardando vocês lá. Muito legal mesmo, vale a pena. Vale a pena sim. Vale a pena. E tem o outro lado da fazenda, Otávio, que... Porque assim, né? O que que eu percebo em Maria da Fé? Maria da Fé é uma cidade extremamente católica, como a maioria das cidades no nosso país. Mas ela tem também a primeira faculdade de holística. E ela também tá inserida numa das sete cidades sagradas, né? Na logosofia. Então é assim, ela, ela, ela tem muita energia, assim, uma energia fantástica, maravilhosa. Eu gosto de, disto. E, então, nós, eu criei lá o círculo sagrado, que é um local, que eu, eu brinco, né? Minha Highlander, né? De Maria da Fé. Que é um local de dança, é um local de meditação, é um local de vivência, é um local de, e, inclusive, de noiva tirar fotos, né? Essa semana, uma noiva pediu pra tirar foto lá. É, enfim, é, é um, é um, e nesta área, eu não coloco música, é um, é um pedaço pequeno do Olival, porque eu acho que a energia da música pode atrapalhar a energia das pedras. Aí, acho que você pode até falar com mais propriedade do que eu. Olha, tô dizendo que essa moça tem uma voz de locutora, gostei da sua voz. Então, vai lá pessoalmente, sobe lá na, lá na fazenda Santa Helena, toma, degusta lá um, o azeite monasto. Aliás, falar nisso, já chegou uma outra questão aqui, aonde se encontra o azeite monasto pra se adquirir? Ah, muito legal. Eh, lá, lá em Maria da Fé, quase todos os lugares tem. Eh, pelo Instagram, dá pra pedir, dá, nós temos um número de zap pra pedir, que é onze nove nove um dois meia quatro um zero nove. Aqui Itajubá, tá abrindo uma loja, ah, eu, eu, antes de terminar o programa, eu falo o nome da loja que vai vender o o monasto também. Já falo daqui a pouco. Ah. Então, é fácil adquirir, tá? E já avisamos, talvez não chegue a dezembro o monasto. Tá? Que vai acabar. Ah, vai acabar o azeite, não vai acabar a produção. Não, não, vai acabar a safra. Ah, sim. A gente acha que não chega a até o final do ano. Que que porque ou seja, ela tá dizendo que quem quiser corre lá em Maria da Fé, procura lá a fazenda Santa Helena e compra logo porque safra limitada. Aliás, é a azeite top, né? De alta gastronomia, né Rosana? É, de alta gastronomia. Não é pra você ficar jogando lá na naquela saladinha que você serve toda hora. Não, é um azeite muito top, pode se fazer preparados em cozinha, fritar com ele, é muito bom, premiado internacionalmente. O o bom, então vamos repetir aqui como adquirir o azeite, por favor. É pelo Instagram, arroba azeite monasto, só mandar mensagem. Monasto. Arroba azeite monasto. Isso. É pelo zap é onze nove 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 um dois meia quatro um zero nove e naquelas barraquinhas de Maria da Fé tem, na padaria do Tiaguinho tem, no restaurante Dois Irmãos tem, tem um monte de lugares lá. Tem, tem sim. Então tá aí, ó, já tem vários lugares, mas tem que correr antes que acabe, né? O o o o Rosana, e pra inscrição na corrida, aonde se pode fazer? É pelo nosso site, corridanosolivais.com.br e entra lá, tem o link pro tickets, que é, é, é a melhor empresa organizadora de corridas assim, né? Pra. Mas entra no site corrida nos, nos, nos olivais. Não é dos, não é dos olivais, corrida nos olivais, ok? E aí você se inscreve e pode participar e boa prova, né? E a gente ainda tá decidindo, porque ano passado nós tivemos isso, teve um senhor que veio de Santo André, ele chegou no domingo mesmo, é, perguntando se podia correr e, e foi muito curioso e eu adoro contar causos, o quem o recebeu, olhou e falou assim, mas, só trouxe quem pra correr? Era um senhor, ele falou assim, eu, ele tinha setenta e seis anos. E foi? Opa! E, e, e não ficou em último, tá? Olha, tá aí, tá vendo, Ronaldo? Então. Então. É. Que a gente, a gente tá pensando se vai, eh, aceitar a corrida, a inscrição no dia, eu vou deixar no ar aqui o telefone do nosso secretário de turismo e de Maria da Fé, quem quiser. Pois não. Passar pra, passar a mensagem pra ele. É. Por favor. vinte e um é o DDD? Uhum. Ele ainda não trocou o chip dele do Rio de Janeiro. Sim. Vinte e um. Nove oito um quatro nove nove oito dois sete. Jefferson. 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 Ex-goleiro do Nove Guaçu, né? Se é o secretário de SPEL. Não sabia. É. Fica sabendo. Ah. Foi entrevistado aqui pela gente na segunda-feira, de, eh, falando sobre a corrida e é um excelente pessoa. Qual é o, qual é o telefone dele mesmo? Repete. Vamos lá. Vinte e um. Ah. Nove oito um quatro nove nove oito dois sete. Então tá aí. Faz, pode ligar pra ele fazer essa inscrição, pode pegar todas as as informações que precisar e eu queria agradecer imensamente você ter vindo aqui parabéns pela essa iniciativa, aliás o professor Ronaldo já tinha dito uma iniciativa super inteligente que agrega turismo, agrega esporte, agrega gastronomia e eh tá dentro da tradição do turismo rural que já é desenvolvido em Maria da Fé há muito tempo. Rosana, parabéns, obrigado e nos vemos breve. Mas eu não tenho dúvida, dia vinte e dois, sábado da semana que vem, a gente vai tá com almoço, tá? Opa. Pra quem quiser ir, a gente tem todo dia eh não só a degustação como a visita guiada e temos o pôr do sol lá no Outlander que também é muito legal com o piquenique. O pessoal, olha, quem for uma vez vai voltar sempre, essa aqui é a verdade. Se Deus quiser. E aqui em Itajubá, gente, azeite monastro no Agrocoffee, que fica aqui na cidade. Beleza. Recém inaugurado. Beleza. Otávio, parabéns, obrigada pela, por essa lembrança de rádio que é uma delícia, rádio realmente é algo que não será vencido, né? É legal. E até te vejo lá. Nos vemos lá, valeu Rosana, conversei aqui com a empresária, advogada, proprietária da fazenda Santa Helena, idealizadora da corrida nos Olivais, Rosana que avassa, participando do nosso programa, nas ondas da panorama.